Onde tem ovinho? Onde será que o coelhinho deixou? Olha lá! Pega o outro, filho! Pega! Vai lá na areia, tem um monte na areia. Vai embaixo do balanço, ó. Embaixo do balanço, tem um monte. Corre! Vai, corre! Corre, filho! Pega lá! Isso! Pega mais ali na gangorra! Ali na gangorra, ó! Tem mais aqui! Aqui nesse lado, ali! É! Olha lá o outro! Aí no seu pé, no seu pé! Põe na cestinha, filho! No seu pé, aí! Aqui, filho! Isso! Olha ali em cima da gangorra! Aí! Muito bem! Calma! Tem mais! Tem mais! Vem pra cá! Vamos procurar mais! Vem! Ó, lá na grama! Lá na grama tem um monte! Quase é uma chuva! Lá na grama! Corre perto da árvore! Vai! Corre, corre! Lá perto da árvore, filho! Olha ali, outro! Yes! Olha mais! Lá no cantinho, ó! Lá no cantinho, ó! Ali, um cor-de-rosa! Vai, pega mais lá, filho! Aqui, filho, ó! Lá na... Ó! Na graminha! Pode ir a milar! Olha lá! Tem dois aí! O outro aqui? Aqui? Aqui o outro! Isso! Deixa eu ver se a cesta é cheia de ovinho! Quanto? Quanto?